Irmãos, a Igreja de Cristo está passando por um momento muito difícil, tanto no Brasil como no mundo. Se você tem acompanhado as notícias, você sabe muito bem do que estou falando. Por isso, nós, enquanto cristãos, precisamos aproveitar todas as oportunidades que temos para nos dedicarmos ao estudo da Palavra, à oração e à comunhão entre os irmãos. E uma dessas oportunidades será o período de Carnaval que se aproxima. Se você tem buscado por isso, então eu recomendo que você assista esse vídeo até o final. Vai valer a pena! Durante as duas últimas décadas, durante o período do Carnaval, Campina Grande, na Paraíba, acontece a Consciência Cristã. É um evento totalmente cristocêntrico, presencial e gratuito. E a próxima edição irá acontecer entre os dias 24 de fevereiro e 1 de março de 2022. É um momento único, onde cristãos de todo o Brasil e todas as faixas etárias se reúnem durante seis dias para se dedicarem aos estudos da Palavra de Deus, vivenciar momentos de oração, comunhão e adoração a Deus. Para você ter uma ideia, preste atenção nesse testemunho aqui. Uma experiência marcante que aconteceu comigo foi realmente ter conhecido e entendido quem é Deus. Porque eu nasci na igreja, cresci num lar cristão, mas foi realmente aqui que eu vim entender os atributos de Deus, a santidade de Deus. Eu vim ser impactado com a mensagem de Deus. Eu vim sair chocado, eu saí daqui, eu preciso desse Deus, preciso me aprofundar nesse Deus, conhecer mais sobre Ele. Foi aqui que realmente minha vida foi transformada. Queremos convidar você para estar junto conosco, para participar gratuitamente da consciência cristã. Serão mais de 40 preletores, 16 eventos paralelos, além de 5 conferências. E de novo, será presencial e gratuito, para toda a igreja ser abençoada, principalmente nesse período tão conturbado. Nossa programação é vasta e por isso dividimos ela em 5 grandes blocos para te ajudar a participar do máximo de eventos possível. São eles, as plenárias que acontecem pela manhã e pela noite, as conferências que são focadas nas faixas etárias, os seminários, painéis que também são temáticos e voltados para o público em geral, e os minicursos que são temas mais especializados, contando com certificação de participação. Ah, e a Filipe, que é a nossa tradicional feira de livros focada em dar a oportunidade de comprar livros e bíblia de um jeito que você não encontra em nenhum outro lugar. Como vocês podem ver, preparamos com todo carinho uma vasta programação, bem detalhada, desde o primeiro momento até a despedida, para que você, sua família, sua igreja, possa aproveitar ao máximo esse período para crescerem e se fortalecerem na graça e no conhecimento de Cristo. Gostaríamos de detalhar melhor cada um dos 5 grandes blocos, mas para você que chegou até aqui e já se convenceu de que a Consciência Cristã é o melhor lugar para se estar, acesse o nosso site de inscrição conscienciacristã.org.br Confira com mais detalhes em nossa programação, faça sua inscrição e em toda a sua família. É gratuito e presencial. Vamos ver como será cada grande bloco? Acompanhe com a gente. As plenárias começam na quinta-feira, dia 24 de fevereiro, às 19h, com a abertura do pastor Hernandes Dias Lopes e com o projeto Sola. A partir de sexta-feira, em dois horários, às 8h30 da manhã e às 19h, com a participação de Augusto Zincodemos, Emílio Garofalo, Felipe Fontes, Franco Ferreira, Heber Campos Júnior, Ronaldo Lidório, Paulo Júnior e muitos outros. As conferências têm se tornado um apoio muito importante para a Igreja de Cristo, principalmente por causa dos temas relevantes e atuais. Com isto, cada vez mais, as igrejas têm feito da consciência cristã seu retiro de carnaval oficial. Pela manhã, das 10h às 12h, nós teremos três conferências. Consciência cristã mulheres, homens, jovens, abordando temas sobre liderança espiritual, família, trabalho, chamado, feminilidade, masculinidade, identidade, entre outros temas relevantes. Já pela tarde, das 14h às 16h30, teremos a conferência Consciência Cristã Pastores e Líderes. Essa conferência é específica para pastores e é necessário inscrição especial. E à noite, das 19h às 21h, teremos a Conferência Cristã Team, onde serão abordados temas fundamentais como espiritualidade, sexualidade, redes sociais e vocação. Nessa edição, serão ao todo 12 seminários e painéis, focados em temas muito importantes para a Igreja Brasileira, em que você poderá escolher qual deseja participar. Serão eles, Igreja em Missão, Família Bíblica, História da Igreja, Vivendo o Seu Chamado, Cosmovisão e Apologética, Educação Domiciliar, Inglês para a Vida, Português com a Palavra, Teologia na Prática, A Toxidade das Mídias na Vida Cristã, Fundamentos da Convivência e da Colaboração do Estado e da Igreja no Brasil, E a Verdade num Tempo de Pós-Verdade. E nós criamos a sessão de minicursos na Consciência Cristã a pedido de muitos participantes que queriam algo mais especializado e com certificados de participação. E neste ano, teremos três minicursos, Reino, Igreja Israel, Aconselhamento Bíblico, Fé e Ciência. Para os minicursos é necessário fazer uma inscrição especial em nosso site, já que trabalhamos com vagas limitadas. E olha só, lá no site você pode conferir toda a lista de preletores, além de ficar por dentro da programação completa do evento. E por último, e que já é tradição há mais de 10 anos em nosso encontro, a FELIQ, nossa feira de livros focada em disponibilizar a literatura cristã de qualidade e com condições que só encontra durante a consciência cristã. Pedimos desculpa por parecer um comercial, mas é a verdade. Nosso foco aqui é te dar todas as condições possíveis para que você possa adquirir boa literatura e bíblias de estudo, que de outra forma seria difícil você conseguir. Para você ter uma ideia, muitas pessoas esperam chegar à Consciência Cristã para montar sua própria biblioteca. Uma oportunidade única. Serão descontos de até 80%. E você ainda pode dividir em até 10 vezes, sem juros, no cartão. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Isso significa que você está realmente motivado e que deseja aproveitar todos os momentos e oportunidades que aparecem para se dedicar, ainda mais no estudo da palavra, para ter um momento de comunhão, seja com outros irmãos, com a sua própria família ou igreja. De 24 de fevereiro a 1 de março, esperamos encontrar você presencialmente na Consciência Cristã, evento gratuito e pensado para atender toda a Igreja Evangélica Brasileira. Venha participar, chame sua família, sua igreja, seus amigos, monte sua caravana, faça sua inscrição. Basta acessar o site que está aparecendo desde o início desse vídeo, conscienciacristã.org.br. Isso vai nos ajudar a organizar melhor o evento e te receber melhor. Deus abençoe vocês. Legenda Adriana Zanotto